Oi Henrique na área, como é que vocês estão minha gente? Espero que estejam todos bem, já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho da gente, esquece de se perder o vídeo se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, me segue no Instagram e vamos para o vídeo, por causa que o vídeo de hoje é, vai ser um vlog, indo lá pro Rio, por causa que pra quem não viu o último vídeo, nós também, no sertão, só que ele chama de joaguari, e é isso, eu tô aqui ó, rodando bicicleta, na bicicleta de Vitória, vou tentar gravar um vídeo pra vocês. Gente, agora eu tô aqui com Vitória e ela vai gravar pra vocês o buraco. Gente, eu tô cansada, como vocês viram aí. Eu tava andando bicicleta e o pai de Vitória foi ir pra casa pra pegar o carro pra nós ir pro reino, não foi Vitória? Foi, eu tô andando aqui com a menina. Aí eu gravo tudo pra vocês. Eu tô aqui na casa de Vitória e a de segunda não, só que eu vou fechar. Aqui é a área. E aqui é lá em baixo. E eu tô aqui, ela foi buscando o celular pra não gravar o TikTok. O que foi? O que foi? Tá me abrindo. Tô. Minha filha. Você quer botar a música? O que é? Um romance desapegado. Tem muito casal fingindo que se ama. Tem muito saudadeiro, apaixonado. Pra vida perfeita, nossa rede ao ar. Um romance desapegado. A CIDADE NO BRASIL Olha aí, gente A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.